Música 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 Depois que a gente se rasou com ele, você pensa em ser treinador? Assim como outros jogadores, como o Willian? Não, eu não penso em ser treinador Eu penso em, de repente Ser um terceiro auxiliado Para ajudar a categoria de base Para ajudar a garotada Para dar treino O meu grande lance é Eu estar brincando, ralando Eu estar falando, explicando, mostrando Como é que faz, como é que não faz E como treinador de time principalmente Tem que ter um certo jogo de estrutura Para conduzir um jogador como o Ricardinho Por exemplo, conduzir um jogador Como o Gustavo São muitas personalidades ali E eu não sei se eu teria Condições de Não sei, eu digo isso agora Eu penso agora, não sei daqui Dez anos, como é que vai estar na cabeça Se eu vou ter aprendido um pouco mais Como você tem, você vai aprender Todo seu mundo aprende a cada ano que passa Então eu digo agora No momento, eu não me vejo como técnico Por causa da... acho que eu não ia conseguir Acho que de repente no final do ano Não ia ter um jogador que eu estou Não me morre, obrigado a todo mundo Porque eu acho que é um pouco como eu sou realmente Eu gosto de falar, de brigar, de estar o tempo inteiro em cima Então, o que eu penso e me vejo realmente É ajudando um projeto como é Que foi o futuro, como infelizmente Não tem tantos no Brasil, antigamente No meu meio, como não se tinha um assunto de todos Que faziam esse... Essa categoria de base, que eu acho que o alicerce É fundamental, foi o que eu tive Então eu acho que eu me vejo mais ajudando É... Os bastidores Os bastidores ajudando a... Quem sabe a ver vídeo do time principal E sendo técnico em uma categoria juvenil pelo menos Eu me enxergo um pouco assim, né Ajudando os bastidores realmente O time principal E... E auxiliando o técnico, que seja a ver vídeo A marcação de jogo Porque isso realmente é... Você não vai precisar do físico, é mais da inteligência Para conduzir tudo isso, eu me enxergo assim